O Tubarão Futsal contratou um reforço de peso para esta temporada. O pivô Charuto, de 23 anos, foi apresentado ontem junto ao prefeito Juarez Ponticelli e o vice Caio Tokarski. Ele já atuou no Corinthians e estava no Magnus Futsal, onde foi vice-campeão da Liga Nacional e campeão mundial no ano passado. Ele se junta aos companheiros nesta terça-feira e inicia os treinamentos visando a Liga Nacional e a Divisão Especial de Santa Catarina. A estreia da equipe na Liga se aproxima. Será no dia 31 de março, fora de casa, contra o Corinthians. No sábado, o Tubarão venceu a equipe do Mafra fora de casa por 2x1 em amistoso preparatório.